Cerca de 15 quilos de maconha, distribuídos em 10 tabletes e uma porção, foram apreendidos pela Polícia Civil em São João del Rey. Anderson Anastácio da Silva, de 26 anos, e Henrique de Paula Marcelino, de 24, traziam a droga de Barbacena, quando foram abordados próximo ao trevo do Eloy. A Polícia Civil do Departamento de Barbacena, com sua equipe de tóxicos, ela está monitorando quadrilhas em nosso departamento, que engloba Barbacena, São João del Rey e Lafayette, e eles, nesse monitoramento de quadrilhas, tiveram a informação da chegada de droga vindo de Barbacena a São João del Rey, e os policiais do departamento vieram até São João del Rey e realizaram a prisão em flagrante. Os dois homens, que são de Barbacena, foram presos em flagrante. As investigações policiais continuam na tentativa de descobrir quem seriam os receptadores da droga em São João del Rey. Nós agora vamos ajudá-los na identificação dos demais componentes dessas quadrilhas que atuam em São João del Rey, Barbacena e Lafayette.